Coração pulsando O segredo vai igual o rio correndo Levando, olhando o avalho Chegou no mar sereno Desde que a noite vem Clareando a imensidão Teu beijo, teu abraço Doce amor de sedução Teu corpo, teu amor Colado junto ao meu Canta minha saudade Por você e eu Teu corpo, teu amor Colado junto ao meu Canta minha saudade Por você e eu Você e eu Você e eu Coração poçando, perfeito alcançando A lua despontando, apoio de um peão Quando o segredo vai, igual o rio correndo Levando, olhando ao maio, seu luar sereno Mas que na noite vem, variando a imensidão Teu beijo, teu abraço, doce amor de sedução Teu corpo, seu amor, colado junto ao meu Canta minha saudade, por você e eu Teu corpo, seu amor, colado junto ao meu Canta minha saudade, por você e eu Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele O jeito que a coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu chego você sai Precisamos conversar Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quer o meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quer o meu amor O jeito que a coisa vai Não dá mais pra aguentar Quando eu chego você sai Precisamos conversar Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quer o meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quer o meu amor Eu já me decidi Eu já me decidi Não vou mais brigar Eu já me decidi Eu agora resolvi Com você me acertar Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quer o meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide Se ainda quero o meu amor Você decide Se fico ou se for Você decide, e ainda quer o meu amor Na areia da praia triste caminhei Não vai e vem das ondas do mar, eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Na areia da praia triste caminhei Não vai e vem das ondas do mar, eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Oh, volta por favor, não me deixe aqui Na areia da praia triste caminhei Não vai e vem das ondas do mar, eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Não vai e vem das ondas do mar, eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar... Você chegou com sua magia Me fez feliz, me deu alegria Me encantou, me fez sonhar Me prometeu um mar de rosas Nem que tudo seja rosa Nos seus olhos todo o mar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar Falou de eternos namorados De um amor tão encantado Que veio desencantar E o brilho do sol E o brilho do sol E o brilho do sol E seu olhar Tchum tchum ó, tchum tchum ó, tchum tchum ó Ah, fofó, 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 calando o acesso Você chegou com sua magia, me fez feliz, me deu alegria Me encantou, me fez sonhar, me prometeu um mar de rosas Nem que tudo seja rosa, dos seus olhos cor do mar Falou de eternos namorados, de um amor tão encantado Que veio desencantar Falou de eternos namorados, de um amor tão encantado Que veio desencantar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho do sol E o brilho do sol E teu olhar E o brilho só de pau, e o brilho só de pau Vou lhe contar uma coisa estranha Que escutei numa pensão que me espedei Lá pras bandas do escondido Me deu uma vontade de chorar Comecei logo a rezar só com medo do gemido O quarto era de meia parede, eu desarmei A minha rede valei, meu pareciso Mas veja o que foi que aconteceu I love you, I love you, I love you, I love you Começou o rebuliço Era dois cabras brincando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras brincando de casinha Foi som só com o bar e tudo, bar e tudo foi som só Era dois cabras brincando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras brigando de casinha Foi anzol com o bar e tudo, bar e tudo foi som só É o forró galã com o aceso É o forró galã com o aceso Vou lhe contar uma coisa estranha Que escutei na pensão que me espedei Lá pras bandas do escondido Me deu uma vontade de chorar Comecei logo a rezar só com medo do gemido O quarto era de meia parei, desarmei a minha rede valei, meu pareciso Mas veja o que foi que aconteceu I love you, I love you, I love you, I love you Começou o rebuliço Era dois cabras brincando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras ligando de casinha Foi anzol com o bar e tudo, bar e tudo foi som só Era dois cabras brigando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras ligando de casinha Foi anzol com o bar e tudo, bar e tudo foi som só O negócio é o seguinte Os homens só tem as mulheres E vão todos brincar de alminha Agora eu só vou brincar de alminha Se for com a calanguinha Aí mente Era dois cabras brigando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras brigando de casinha Foi anzol com o bar e tudo, bar e tudo foi som só Era dois cabras brigando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras brigando de casinha Foi anzol com o bar e tudo, bar e tudo foi som só Era dois cabras brigando de alminha Era dois cabras debaixo do lençol Era dois cabras brigando de casinha Alô, senhor, oi, 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 um, dois, três, teste Vai retornar aí no lugar, vai Alô, 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 vai retornar Vai começar não! Com vocês, Calango Acesso Segura essa panela Se ainda havia um cachaceiro, desci de pé de balcão Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Conjunto Chico Fida pegou fama no sertão No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Servia de mangação Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam Fofonam, 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 fofonam A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom O polo velho furado, fazia fonam, fofom O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som O povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fofom Fofonam, 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 fofom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Fofonam, 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 fofom Fofonam, fofonam, fofom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Tocavado e fechado, mas a música não saía O triângulo era o arame e a pancada não tinha Sabo, mas sem compasso, e rito ninguém ouvia Pois o cor era rasgado e fogo agarrado Sem saber pra todo dia Fofonam, 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 fofom Fofonam, fofom, fofom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Vai, minhas caranguinhas Fofonam, fofonam, fofom Fofonam, fofom, fofom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Vai, sax! Ô, caba bom! Fofonam, fofom, fofom Fofonam, fofom Fofonam, fofom, fofom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Contrabaixo! Dá uma lapada, vai! Fofonam, fofom, fofom Fofonam, fofom, fofom Fofonam, fofom, fofom Fofonam, fofom, fofom A poeira levantando, os cababeiros gritando Dizendo o conjunto bom Vai, guitarra! Parece o Pepeu, hein? Ô, conjunto bom da Cota Serena Intervalo, daqui a pouco a gente volta Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Tô querendo namorar Eu tô querendo chamegar Nosso filho tá dormindo É hora de aproveitar Vem logo, vem depressa Não me faça esperar Quando isso acontecer, meu bem Já não vai mais dar Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Parece que já tô vendo Nosso filho acordar O que você tá fazendo Onde é que você tá Vem logo, vem depressa Não me faça esperar Quando isso acontecer, meu bem Já não vai mais dar Calando aceso Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Parece que já tô vendo Nosso filho acordar O que você tá fazendo Onde é que você tá Vem, vem logo, vem depressa Vem, vem logo, vem depressa Vem, vem logo, 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 vem logo Você marcou demais meu coração Tão forte que ficou Rabisco de amor Recorreu todo o meu eu e me deixou Deixou seu corpo cheio e seu olhar Desenhado em minha mente Você está tão presente Me marcou demais Menino, como te esquecer Se tenho você bem dentro de mim Menino, como te esquecer Se foi só você que me marcou assim Menino, como te esquecer Se tenho você bem dentro de mim Menino, como te esquecer Se foi só você que me marcou assim Forró, cala o acesso Você marcou demais meu coração Tão forte que ficou Tão forte que ficou Rabisco de amor Recorreu todo o meu eu e me deixou Deixou seu corpo cheio e seu olhar Desenhado em minha mente Você está tão presente Menino, como te esquecer Me marcou demais Menino, como te esquecer Se foi só você que me marcou assim Menino, como te esquecer Se tenho você bem dentro de mim Menino, como te esquecer Se foi só você que me marcou assim Menino, como te esquecer Menino, como te esquecer Menino, como te esquecer Chamada de salgadinho Passaram dois ou três anos Só seus pais como vizinho Oh, 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 oh Vida de gado Oh, oh, vida de gente A vida do gado e do povo Não é tão diferente Um dia José Carneiro Resolveu mandar-lhe ferrar Contratou o melhor vaqueiro De nome João Sarará Montado em seu alazão Partiu ali procurar Mas quando o touro lhe avistou Começou logo a urrar Oh, 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 oh Vida de gado Oh, oh, vida de gente A vida do gado e do povo Não é tão diferente Vaqueiro bom não ter medo Danou-se logo a boiar Dizendo, oh, touro preto Eu vim para te levar Nesse dia ele levou o azar Não deu mais para escapar Pulou seca e quebrou o pau Mas foi parar no curral Oh, 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 oh Vida de gado Oh, oh, vida de gente A vida do gado e do povo Não é tão diferente Tentou fugir novamente Querendo pra matar voltar Mas o seu dono de repente Mandou-lhe buzilar A história desse touro preto Morto pelo fuzil Lembra a história de muita gente Também morta nesse Brasil Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Eu vim para te levar, esse dinheiro e lembrou o azar Não deu mais para escapar, pulou seca e quebrou o pau Mas foi para no curral, tentou fugir novamente Querendo pra matar voltar, mas o seu dono de repente Mandou por lhe fuzilar, a história desse touro preto Morto pelo fuzil, lembra a história de muita gente Também morta nesse Brasil Oh, 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 vida de gado, oh, vida de gente A vida do gado e do povo não é tão diferente Oh, 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 vida de gado, oh, vida de gente A vida do gado e do povo não é tão diferente Oh, 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 vida de gado, oh, vida de gente A vida do gado e do polvo não é tão diferente Formiga de roça Quando ela está brotando passa o dia namorando nos braços do meu amor Tempo de flor Quando ela está brotando passa o dia namorando nos braços do meu amor Essa formiga que não para de roer toda planta quer comer trabalhando a vida inteira Se ela cortar a sombra do meu amor nós vamos morrer de calor debaixo da laranjeira Se ela cortar a sombra do meu amor nós vamos morrer de calor debaixo da laranjeira Formiga de roça não corte minha laranjeira que é nesta sombra fagueira que eu refresco meu calor Tempo de flor Quando ela está brotando passa o dia namorando nos braços do meu amor Tempo de flor Quando ela está brotando passa o dia namorando nos braços do meu amor Quando a laranja tá madura a gente gosta dessa fruta saborosa desse sumo de sabor Se meu amor passa a tarde chorando com o sumo da laranja misturado com o calor Se meu amor passa a tarde chorando com o sumo da laranja misturado com o calor Café, fada, laranjeira, salmengo, calandre, salmengo, calandre, salmengo Formiga de roça não corte minha laranjeira que é nesta sombra fagueira que eu refresco meu calor Tempo de flor Quando ela está brotando passa o dia namorando nos braços do meu amor Tempo de flor Quando ela está brotando passa o dia namorando nos braços do meu amor Essa formiga que não para de roer toda planta quer comer trabalhando a vida inteira Se ela cortar a sombra do meu amor Nós vamos morrer de calor debaixo da laranjeira Se ela cortar a sombra do meu amor Nós vamos morrer de calor debaixo da laranjeira Formiga de roça não corte minha laranjeira que é nesta sombra fagueira que eu refresco meu calor Tempo de flor Quando ela está brotando Passa o dia namorando nos braços do meu amor Tempo de flor Quando ela está brotando Passa o dia namorando nos braços do meu amor Quando a laranja tá madura A gente gosta dessa fruta saborosa Nesse sumo de sabor Se meu amor passa a tarde chorando Com o sumo da laranja mixurado com calor Se meu amor passa a tarde chorando Com o sumo da laranja mixurado com calor Amém Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Seus olhos no céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro 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 Com saudades de você ainda choro 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 Me lembrando de você eu sofri Choro 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 Eu choro 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 Forro Ouvi das águas a canção Seus olhos no céu pensando no pecado Quando olham pra mim eu tenho dó Se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro 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 Com saudades de você ainda choro Choro Me lembrando de você Eu sofro e choro Choro Eu choro Choro Então eu choro 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 Com saudades de você ainda choro 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 Me lembrando de você Eu fui dançar um forró e tava lotado de gente De repente apareceu Um tal de Chico Clemente Convidou o sanfoneiro para acompanhar de frente E para animar a festa tocou um porra no pente O povo se animou com a ideia do Chico O Zé soltou o zapumba para bater em um pinico O sanfoneiro se invocou e arranjou até o apito Foi aí que eu vi a festa se transformar no cochicho Eu nunca vi tanta gente Eu nunca vi tanta gente Eu fui dançar o forró e tava lotado de gente De repente apareceu um tal de Chico Clemente Comendou o sanfoneiro para acompanhar de frente E para animar a festa tocou um porra no pente O povo se animou com a ideia do Chico O Zé soltou o zabumba para bater em pinico O sanfoneiro se invocou e arranjou até o apito Foi aí que eu vi a festa se transformar no cochicho Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Eu nunca vi tanta gente Dançando o forró do pente Seguro o rabo do boi Na farrada vaquejada Vaqueiro derruba o boi A festa tá animada Segura o rabo do boi Na farrada vaquejada Vaqueiro derruba o boi A festa tá animada É tanta gente É tanta gente correndo Pra lá e pra cá E a mulherada se agita no lugar É tanta gente correndo Pra lá e pra cá E a mulherada se agita no lugar É poeira no ar É poeira no ar Eu gosto de brincar É tão bom estar com você nessa vaquejada É tão bom estar com você nessa vaquejada Puxando o rabo do boi Vaqueiro Vem dançar com o forró Cala o passejo Segura o rabo do boi Na farrada vaquejada Vaqueiro derruba o boi A festa tá animada Segura o rabo do boi Na farrada vaquejada Vaqueiro derruba o boi A festa tá animada É tanta gente correndo Pra lá e pra cá E a mulherada se agita no lugar É tanta gente correndo Pra lá e pra cá E a mulherada se agita no lugar É poeira no ar Eu gosto de brincar É tão bom estar com você nessa vaquejada É tão bom estar com você nessa vaquejada É tão bom É tão bom estar com você Nessa vaquejada É tão bom É tão bom estar com você Nessa vaquejada É tão bom É tão bom estar com você Nessa vaquejada É tão bom, é tão bom, isso é bom você É muito bom, um abraço, um sorrisinho Carinho, namorar, arrochadinho, é muito bom namorar Dar beijo, receber beijo, ficar sujo de batom Tudo isso é muito bom, mas o melhor é chamegar, bom É chamegar, bom, é chamegar Eu chamegue, tu chamegue, coisa boa, é chamegar É chamegar, bom, é chamegar Eu chamegue, tu chamegue, coisa boa, é chamegar Chamega, neném Aquilo que o homem faz e a mulher faz também Um diz que é fazer neném, outro diz que é transar Um diz que é trocar o olho, outro diz que é fufar Um diz que é fazer amor, eu digo É chamegar, bom, é chamegar É chamegar, bom, é chamegue, tu chamegue, coisa boa É chamegar, bom, é chamegue É chamegue, tu chamegue, coisa boa, é chamegar É um forró calando aceso É gostoso um chamegado quando a gente tá querendo Se pulindo e se mexendo para frente e para trás Não vai e vem bem gostoso, você me pega, eu lhe pego Você chamegue, eu chamegue, chamegar É bom demais, bom, é chamegar, bom É chamegar, eu chamegue, tu chamegue, coisa boa É chamegar, bom, é chamegue É chamegue, tu chamegue, coisa boa É chamegar Puxa esse fole, sanfoneiro da gota serena É muito bom um abraço, um sorriso e um carinho Namorar arrochadinho, é muito bom namorar Dá beijo, receber beijo, ficar sujo de batom Tudo isso é muito bom, mas o melhor é chamegar, bom É chamegar, bom, é chamegar É chamegue, tu chamegue, coisa boa É chamegar Arrastadinho gostoso Chega teu xiai Mas que vai bem Gostoso você tem Que me faz pedir mais uma vez amor Que me deixa entre gritos e susurros Se atisfeita em soluços Cola ainda mais meu corpo em você Mas que vai bem Gostoso você tem Que entombece e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer É um forró Cala o acerto Mas que vai bem Gostoso você tem Que entombece e me faz levitar Que entombece e me faz levitar Que me deixa assim de um jeito esquisito Sem ouvir meu próprio grito Sem ouvir meu próprio grito Quando sou tocada por você Sou tão grata por tanto prazer Sou tão grata por tanto prazer Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Me faz mulher Que eu faço tudo o que você quiser Você quiser Nunca tinha tido assim Tanto amor dentro de mim Como tenho com você Me faz mulher Alô, alô, atenção, alô, atenção pessoal O intervalo acabou Vamos voltar Tá na hora de reconhecer É a hora É a hora É a hora De Zé Davi O sanfoneiro do foron-fon-fon-fon É da macho pra tocar ruim O Zé Davi tocava só no tom Mas hoje Zé Davi É o rei do forró Deixou de beber Tá tocando melhor Contratar Zé Davi Te convida também Forró com Zé Davi Não tem mais pra ninguém Forró com Zé Davi Não tem mais pra ninguém É o forró caramba, Sérgio Forró caldanado de bom Zé Davi Zé Davi agora é famoso Não toca mais só no sertão O povo que zombava dele Bate palmas pela televisão Obrigado 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 Mas hoje Zé Davi É o rei do forró Deixou de beber Tá tocando melhor Contratar Zé Davi Checo Vida também Forró com Zé Davi Não tem mais pra ninguém Forró com Zé Davi Não tem mais pra ninguém Tuduca, Zé Mostra teu valor, Zé Quem não lembra de Zé Davi O sanfoneiro do forró Fofofo Eta macho pra tocar ruim O Zé Davi tocava só no tom Eta sanfoneiro paiteca Cutuca, Zé O forró fofofo pra cá melhorou tanto Ô sanfoneiro desarnado É nota mil Tchau galera, tchau, tchau Meu amor, que barricão é esse? Querido, você não sabia Mas sabia de quem? Você não tomou a pílula? Tomei Só que o anticoncepcional Era de farinha E agora vai nascer outro calanguinho? Amor, não tem culpa E de quem é a culpa? Ah, eu não sei, só sei que eu tô grave Coitadinha, coitadinha Não foi culpa do amor Tomou pílula de farinha A bichinha engravidou Coitadinha, coitadinha Não foi culpa do amor Tomou pílula de farinha A bichinha engravidou Só podia dar nisso minha filha Farinha Farinha é feita de mandioca Com mandioca Com mandioca não se brinca Em todo canto ela se soca Coitadinha, coitadinha Não foi culpa do amor Tomou pílula de farinha A bichinha A bichinha engravidou Farinha é boa com feijoada Farinha é boa com sarapatel Farinha não combina nada Com casal em lua de mel É o forró É o forró calão do acesso Coitadinha, coitadinha Não foi culpa do amor Tomou pílula de farinha Tomou pílula de farinha A bichinha engravidou É o que mais tem no Ceará É o que mais tem na Bahia É por comer farinha com tudo Só não combina nada Só não combina com marinha Coitadinha, coitadinha Não foi culpa do amor Tomou pílula de farinha A bichinha engravidou Não é culpa da farinha Sempre encheu a barriga do povo Não na cama e sim na cozinha Ai Ela engravidou de novo É, eu acho que você se deu mal, meu bem Esse menino vai nascer com cara de paropa Ei, a culpa é tua Tu comprou logo dez caixas O que é que eu vou fazer com tanto comprimido de farinha? Não tem problema Eu vou juntar com feijão E você vai fazer aquele capitão O que é que você acha? Ah, eu gosto Adorei a entrega Mulher safada, diga que negócio é esse? Com essa dinheirama toda compra até televisão Pois come tempo Já estou desconfiando Já tem jeito Me chamando Marra de boialazão Olha, brisinho Como vai falar comigo Não merece esse castigo Sofrer tanto mal assim Cala a matraca Pra que tanto churumingo Ganhei no cartão do bingo E a sorte veio pra mim Sua descarada Não aguenta esse sufoco De tanto fazer regime Para enfrentar o negão Seu vaidoso me sinto Como modelo Já chega de atropelo Eu não vou dar mole, não Você reclama mas É de barriga cheia Gordo feito uma baleia Dorme como um cachorrão Tu tem razão De ficar enraivecido Cabra mal agradecido Cala a boca ou babacão Mulher, tu milhou meu bingolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, 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 oh Minha capa com o surumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Mulher, tu milhou meu bingolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, 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 oh Minha capa com o surumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo É o forró Calando a sesso Tirando da sorte grande Mulher no bato mamãe Por que amor? Porque senão tu vai molhar o cartão do bingo, mulher E aí? Então deixa só molhar os pés Mulher safada, diga que negócio é esse Com essa dinheira, matando a compra até televisão Pois também tempo já estou desconfiando Já tem gente me chamando, barra de boialazão Olha benzinho como vai falar comigo Não merece esse castigo, sofrer tanto mal assim Cala a matraca, pra que tanto churumingo Ganhei no cartão do bingo E a sorte veio pra mim Sua descarada não aguenta esse sufoco De tanto fazer regime para enfrentar o negão Sou vaidoso, me sigo, quando o montelo já chega De atropelo, eu não vou dar mole não Você reclama, mas é de barriga cheia Gordo feito, uma baleia dorme como um cachorrão Tu tem razão de ficar enraidecido Cabra mal agradecido, cala a boca ou babacão Uiê, tu humilhou meu bigolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, minha capa com churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Muiê, tu humilhou meu bigolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, minha capa com churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Amor, fala Já que a gente mobilhou a casa todinha com esse cartão Eu posso tomar banho agora? Nem pensar, mulher Agora eu quero um carro Tô cansado de andar a pé Muiê, tu humilhou meu bigolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, minha capa com churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Mas, ô mulher, tu humilhou meu bigolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Oh, minha capa com churumingo Eu deixo molhar o cartão do bingo Muiê, tu humilhou meu bigolim Eu vou molhar o teu cartão do bingo Ô, mercadoria essa que você tem Com a mercadoria dessa não tem pra mais ninguém Ô, mercadoria essa que você tem Com a mercadoria dessa não tem pra mais ninguém Mercadoria igual essa sua Água na boca só da gente ver Se você sai de casa e passa na rua Tá assim de homem olhando pra você Se você sai de casa e passa na rua Tá assim de homem olhando pra você Eu tô de olho em você, menina Não vou deixar nenhum garanhão voltar à mão Mercadoria boa chama a atenção Deixa eu cuidar dessa mercadoria Mercadoria boa chama a atenção Deixa eu cuidar dessa mercadoria É o forró, calando acerto De olho na mercadoria Forró, calando acerto Ô, mercadoria essa que você tem Com a mercadoria dessa não tem pra mais ninguém Ô, mercadoria essa que você tem Com a mercadoria dessa não tem pra mais ninguém Mercadoria igual essa sua Água na boca só da gente ver Se você sai de casa e passa na rua Tá assim de homem olhando pra você Se você sai de casa e passa na rua Tá assim de homem olhando pra você Eu tô de olho em você, menina Não vou deixar nenhum garanhão voltar à mão Mercadoria boa chama a atenção Deixa eu cuidar dessa mercadoria Mercadoria boa chama a atenção Deixa eu cuidar dessa mercadoria Mercadoria boa chama a atenção Deixa eu cuidar dessa mercadoria Eita forrózão Balança, calando aceso Comprei um notebook pra todo mundo notar Na marra do meu cinto pendurei o celular Entrei na internet para o mundo conhecer Estou ficando louco de tanta coisa saber Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Anote aí Anote aí, www.calandoaceso.com Muito forró É tão gostoso, olha cara, eu nem te conto É ponto barra zero zero barra ponto ponto Arroba quiligrama com mais W Eu nem sei quanto me deixou quase maluco Larguei o chifre no bruto Pegou mais 14 pontos Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Tô desgostoso, vou vender meu notebook Usar um carro que ganhei do rei Faruqui Todo equipado, só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar meu harém Todo equipado, só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar meu harém É ponto demais É tão gostoso, olha cara, eu nem te conto É ponto barra zero zero barra ponto ponto Arroba quiligrama com mais W Eu nem sei quanto me deixou quase maluco Larguei o chifre no bruto Pegou mais 14 pontos Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Tô desgostoso, vou vender meu notebook Usar um carro que ganhei do rei Faruqui Todo equipado, só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar meu harém Todo equipado, só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar meu harém Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Nem eu mexe na minha Te amo Como nunca fui capaz Te amo Demais, 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 demais Te amo Como nunca fui capaz Te amo Demais, 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 demais Levo a minha vida a procurar O amor que um dia eu perdi O amor que um dia eu perdi O porquê não quero me lembrar Só lembro como a gente era feliz Quando eu vivia do teu lado Alegria nunca tinha fim Dormíamos juntos, abraçados Ficava o teu cheiro em mim Te amo Te amo Te amo Como nunca fui capaz Te amo Demais, 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 demais Se eu pudesse voltar o tempo Jamais iria te magoar Eternizado a nossos momentos Com raios de beijos no luar Só agora eu sei Só agora eu sei o que é Te perder Olhar pro infinito e não te ver Te amo Como nunca fui capaz Te amo Te amo Demais, 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 demais Te amo Como nunca fui capaz Te amo Demais, 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 demais Galanga Sessu Se eu pudesse voltar o tempo Jamais iria te magoar Eternizado a nossos momentos Com raios de beijos no luar Só agora eu sei o que é Te perder Olhar pro infinito e não te ver Te amo Te amo Como nunca fui capaz Te amo Demais, 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 demais Te amo Como nunca fui capaz Te amo De mais, demais, 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 demais Te amo Como nunca fui capaz Te amo Te amo, demais, 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 demais Te amo, como nunca fui capaz Te amo Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda na noite, toda hora ela quer Ela só quer, só pensa em chamegar Não me deixa sossegado, toda hora quer me amar Já fiz de tudo pra matar sua vontade Tomei até viaga, mas não teve jeito não Ela acha pouco e ainda pede mais Que mulher é essa que nunca se santos faz? Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora ela quer Ela só quer, só pensa em chamegar Não me deixa sossegado, toda hora quer me amar Ô mulher, por favor, diga pra mim Se é saúde ou simpatia, que dá tesão assim Pra lhe satisfazer, já maltratei meu coração Não é que eu seja frango, essa mulher é que é o cão É o borró, calando acesso Ai, amor, fica mais um pouquinho Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora ela quer Ela só quer, só pensa em chamegar Não me deixa sossegado, toda hora quer me amar Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora ela quer Ela só quer, só pensa em chamegar Não me deixa sossegado, toda hora quer me amar Já fiz de tudo pra matar sua vontade Tomei até viaga, mas não teve jeito não Ela acha pouco e ainda pede mais Que mulher é essa que nunca se satisfaz? Eu não aguento o fogo dessa mulher Todo dia, toda noite, toda hora ela quer Ela só quer, só pensa em chamegar Não me deixa sossegado, toda hora quer me amar Ô mulher, por favor, diga pra mim Se é saúde ou simpatia, que dá tesão assim Pra lhe satisfazer, já maltratei meu coração Não é que eu seja fraco, essa mulher é que é o cão Tá bom amor, eu vou deixar você descansar só um pouquinho Mas daqui a pouco, ai meu caranguinho Eu quero tudinho de novo Alô, amor, o que é minha filha? Alô, amor, o que é minha filha? Se ela tá bom dia, que é você, neném Bozinha, pode ir pra cá É assim que você gosta, é? É assim que você gosta Obrigado.